É rapaziada, mais um vlog aí, hoje já estamos aqui na porta do CT aqui, acompanhar a saída do cruzão Tem bastante gente, tive que sair correndo do trampo aí pra chegar aqui a tempo né Vamos ver como é que tá a movimentação ali, vou mostrar tudo pra vocês Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscreve e tudo aquela palhaçada que você já conhece Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscreve e tudo aquela palhaçada que você já conhece Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscreve e tudo aquela palhaçada que você já conhece O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da pirata O Palmeiras é o time do amor 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 rapaziada, tava lá com o Hugo na saída do ônibus, acabei com a minha camiseta, tudo furado, mas valeu a pena, quer dizer, vai valer a pena se o Palmeiras, vai valer, palpitinho pra hoje, meu, diferente do meu canal que eu falei 3x2 de virada, vou falar 1x0 e nos pênaltis a gente ganha, ah não, pênalti não, eu vou de 3x0, já falei isso em vários lugares, vou continuar com 3x0, 3x0 hoje? 3, né mano, hoje é trefinidade, fora o baile, não, vamos com o homo, vamos, né, é um jogo difícil, jogo difícil e mano, hoje é superação. Atenção torcida do Palmeiras, um minuto de silêncio em homenagem a Gabriela Anneli Maquiano e a todas as vítimas de violência dos estádios de Flamengo. O que é que é que é que é uma posição que eu atinquei para ficar Saúde é domenta e baile de sangue, com a minha camiseta do seu Palmeiras,through de poderes bastantes dos que Breathe às filmes de Flamengo e para fora bioportos de Flamengo e para fora bioportos de Flamengo, que V letra de for PunchESE foi a maquiagem a Gabriela Anneli Maquiano e para fora bioportos de Flamengo e flamengo é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL